MB Divulgações, historial da Bahia Já sabe quem é né? Isso é chicão do pisano, daquele jeito Que não deixou exclamações de evento Não posso esperar a sua decisão Não posso esperar a sua decisão Ou você me assume, tu não vai ter mais não Ou você me assume, tu não vai ter mais não Não quero te enganar nem ser segunda opção Se tu não quer me namorar, é chegue e parte o balão Tá esperando que vai eu ser teu namorado Tá esperando que vai eu ser teu namorado Não sou tão feio pra te envergonhar, é tão bonito pra te dar trabalho Não sou tão feio pra te envergonhar, é tão bonito pra te dar trabalho Nós é nóis, é só o base Nós é nóis, é só o base Não sou tão feio pra te envergonhar, é tão bonito pra te dar trabalho Não sou tão feio pra te envergonhar, é tão bonito pra te dar trabalho Nós é nóis, é só o base Nós é nóis, é só o base Alô, 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 R gardeninga, tamo junto é nóis Alô cara da mídia Alô, eu vevi Alô Rd7CD Alô carreta RR Alô, eu vevi Não posso esperar a sua decisão Não posso esperar a sua decisão Ou você me assume, tu não vai ter mais não Ou você me assume, tu não vai ter mais não Não quero te enganar nem ser segunda opção Se tu não quer me namorar, hashtag e parte o balhão Se tu não quer me namorar, hashtag e parte o balhão Estourou papai! Tá esperando que pai eu ser teu namorado Tá esperando que pai eu ser teu namorado Não sou tão feio pra te envergonhar, nem tão bonito pra te dar trabalho Não sou tão feio pra te envergonhar, nem tão bonito pra te dar trabalho Nós é nós, é só o bairro Ou é só o bairro Nós é nós, é só o base, é só o base Não sou tão feio pra te envergonhar, nem tão bonito pra te dar trabalho Não sou tão feio pra te envergonhar, nem tão bonito pra te dar trabalho Nós é nós, é só o base, é só o base, é só o base Alô Romildo, minuto da música tá me junto, alô paredão cabuloso, alô drago e alô dê Alô dê pelo paredão, estourou de novo Pensou em Vendrives, SSD, cartões de memória e cabos de celulares de alta qualidade Pensou o Master Drive Vai! Isso é chiclão do que fizeram, daquele jeito E aí, menino, a diferença é, olha a diferença Jaca, tchaca, tchaca, tchaca Não é certo a gente se encontrar nas escondidas Não tá falando sério, quando tu diz que eu sou o amor da sua vida E sou só mais um na sua lista E finge o cair na armadilha Só porque Cê senta tão gostoso que me faz enlouquecer Teu amor é cachorro, eu sei que só me lasco, mas já virou um vício Porque tô acertado é outro nível Porque tô acertado é outro nível Teu amor é cachorro, mas sei que só me lasco, mas já virou um vício Porque tô acertado é outro nível Porque tô acertado é outro nível Pra esse logo eu vou tá sempre de expandido Vai! Isso é chiclão do que fizeram, daquele jeito Em nome das churras, promoções de evento Não é certo a gente se encontrar nas escondidas Não tá falando sério, quando tu diz que eu sou o amor da sua vida Só só mais um na sua lista E finge o cair na armadilha Só porque Cê senta tão gostoso que me faz enlouquecer Teu amor é cachorro, eu sei que só me lasco, mas já virou um vício Porque tô acertado é outro nível Porque tô acertado é outro nível Teu amor é cachorro, eu sei que só me lasco, mas já virou um vício Porque tô acertado é outro nível Porque tô acertado é outro nível Pra esse logo eu vou tá sempre disponível Daquele jeito Aham Eu falei Brasil Chama, chama Tchaca, 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 tchaca Martins e Dias O estourado dos paredões Já sabe quem é, né? Isso é chiclão do pisento Daquele jeito Tchaca, tchaca, tchaca Alô, outro CD, estamos juntos, é nóis? Alô, R$17, CD O piseto tá lotado, arrodeado de novinha O piseto tá lotado, arrodeado de novinha Usa a black e lança, balança a xarequinha Usa a black e lança, balança a xarequinha O paredão já tá tocando, deixa eu te dar o papo Levanta a mão e grita quem tem amigo viado Usa a black e lança, tua bunda balança Usou black e lança, tua bunda balança Usou black e lança, tua bunda balança Usou black e lança, tua bunda balança Alô Edson do Corte, alô Master Drive, melhor P-Drive do Brasil Alô Shopping Car, alô Matheus, tamo junto O piseto tá lotado, arrodeado de dorminha O piseto tá lotado, arrodeado de dorminha Usou black e lança, balança a serequinha Usou black e lança, balança a serequinha O paredão já tá tocando, deixa eu te dar o papo Levanta a mão e grita, quem tem amigo viado Usou black e lança, tua bunda balança 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 Asga no paredão, o Sanchicão do Pizé Alô Saveiro, DR, tamo junto Alô MR, história, alô Miriam Fala, filho, cara Alô Julinha, 10 e vagem, tamo junto Gel, tamo junto Alô Marco da Pitu Vai, estou Já sabe quem é, né? Isso é Chicão do Pizé Daquele jeito, papá Chão, chão Tchaca, tchaca, tchão Fala, filho, cara Daquele jeito, papá Alô Julinha, 10 e vagem, tamo junto Estourou O Chicão tá demais Pegando o bar as bichinhas Tão querendo me prender Por excesso de novinha O Chicão tá demais Pegando o bar as bichinhas Tão querendo me prender Por excesso de novinha Se eu fosse preso toda vez Com a Jucação a xereta Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido Eu ia pegar Alô Paredão do Balinha, tamo junto Alô Paredão do Balinha, tamo junto Alô Paredão do Balinha, ganho com a Jucação a xereta O Chico O Chico Se eu fosse preso toda vez com machucação a xerefa Eu ia tá fudido, ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, ia pegar Eu gosto da tcheca, a tcheca me libertar 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 Se eu fosse preso toda vez com machucação a xerefa Eu ia tá fudido, ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Alô, paredão do Cleitão, juntou Alô, paredão do chefe Alô, formete Alô, lugar Estourou de novo Pensou em Vendrives, SSD Cartões de memória e cabos de celulares de alta qualidade Pensou Master Drive É na festa do meu sertão, bota a mão no chão É na festa do meu sertão, bota a mão no chão Os vaqueiros do sertão, mandou te avisar Bota a mão no chão que nóis vai te patrocinar Bota a mão no chão que nóis vai te patrocinar Atenção na vinha, bota a mão no chão, vai Vai Bota a mão no chão, o pop vai te dar cacucatão Bota a mão no chão, o K12 vai te botar cumpre e pão Bota a mão no chão, o pop vai te dar cacucatão Bota a mão no chão, o pop vai te dar cacucatão Bota a mão no chão, o pop vai te dar cumpre e pão Os vaqueiros do sertão, o pop vai te dar cumpre e pão Bota a mão no chão, o pop vai te dar cacucatão Bota a mão no chão, o pop vai te dar cumpre e pão O pop vai te dar cumpre e pão Bota a mão no chão, o pop vai te dar cumpre e pão Hoje a festinha é lá em casa e tá tudo liberado Já comprei as bandoais e hoje o frise tá lotado Então tu se prepara que hoje tu vai sentar Vou te arrastar pro beco, putaria vai rolar Vou te arrastar pro beco, putaria vai rolar Estourou É que hoje vai ser pertinho Aqui dentro do meu barrago Vou te arrastar pro beco, putaria vai rolar É que hoje vai ser pertinho Aqui dentro do meu barrago Vou te arrastar pro beco, putaria vai rolar Pra ser coitado e pão Sacacareca pra mim Sacacareca pra mim Cê tá com os criada bobo e fala Tu tá gostosinho Sacacareca pra mim Sacacareca pra mim Cê tá confiado a pouco para, cê tá todo mundo Alô, Vendê de Santa Cruz, tão junto? Olha, que estourou A noite é 7, cê desce, dia 15, cê desce Tudo revestimento Hoje a festinha é lá em casa e tá tudo liberado Já comprei as rodoas e hoje o brise tá lotado Então tu se prepara que hoje tu vai sentar Vou te arrastar pro beco, putaria vai rolar Vou te arrastar pro beco, putaria vai rolar É que hoje vai ser certinha, aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequentado É que hoje vai ser certinha, aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequentado Eu sei que vou entrar de babo, vai ser sequentado Saca xereca pra mim, saca xereca pra mim Senta por criada, boa que fala, tu tá gostosinho Saca xereca pra mim, saca xereca pra mim Senta por criada, boa que fala, tu tá gostosinho Disse que tudo mudou Que o rolo é tudo mudou Disse que agora mudou Que é outro mundo e mudou Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adotou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, a sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la Tá louca na rua, sempre esse batom Vem cá, deixa eu ver, deixa eu aumentar esse som e deixa envolver Ela namora lucidez e mais uma vez Tá louca na rua, tá louca na rua Sem nome, sem endereço, sem telefone, sem sono, sem compromisso Se amanhã é mais um dia de combo Tudo mudou e ela disse que o coração não tem dono Que deixa triste, é preciso ver mais que a manota Porque agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adotou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, a sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la No celular é tocado o batom Vendo mensagem que acabou de ler Pegou o uísque e foi sem direção Com aquele jeito que ela sabe ter E prefere ficar só Mas não sem ninguém Disse que o amor já foi melhor Hoje o melhor é viver bem Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adotou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, a sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas ameja tê-la Agora ela tem alma de pipa voada Martins Cideas, o estourado dos paredões Já sabe quem é, né? Isso é Chicão do Pizento Em nome da show, exprovações de evento Bem, bem Carinha de safado, jeito de marrento Em quatro paredes, meu taco lá dentro A piranha quis provar a foda violenta E se apaixonou na botada que eu boto consequência E se apaixonou na botada que eu boto consequência Sou a parte trem bar, rainha da foda Dei pro queridão, me viciei na unha E olha que eu sou piranha, não me apego Só foi me comer gostoso que quebrou esse meu ego Só foi me comer gostoso que quebrou esse meu ego Caralho Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou por sete a mais uma vez essa pica Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou por sete a mais uma vez essa pica Alô, TNT e CD, estamos juntos Jeffinho, CD Alô, Thiago e CD Alô, Rei do Paredão RDSS, CD Carinha de safado, jeito de marrento Em quatro paredes, meu taco lá dentro A piranha quis provar a foda violenta E se apaixonou na botada que eu boto consequência E se apaixonou na botada que eu boto consequência Estourou, vai Sou a parte trem bar, rainha da foda Dei pro queridão e vissei na unha E olha que eu sou piranha, não me apego Só foi me comer gostoso que quebrou esse meu ego Só foi me comer gostoso que quebrou esse meu ego Caralho Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou por sete a mais uma vez essa pica Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu vou por sete a mais uma vez essa pica Eu já acreditei, te dei o mundo por você Eu pedi tudo pra você me machucar Mas sempre você volta arrependida Vem me chamando de vida, fala no que vai mudar E eu sempre caio nesse jogo Não vou mentir Tu me machuca, mas é tão gostoso Tu vai me levar pra cama, não dizer que me ama Mas é na sentada que tu gama Tu vai me levar pra cama, vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto aquele jeito Vai me levar pra cama, vai dizer que me ama Mas é na sentada que tu gama Tu vai me levar pra cama, vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto daquele jeito Eu já acreditei, te dei o mundo por você Eu pedi tudo pra você me machucar Mas sempre você volta arrependida Vem me chamando de vida, fala no que vai mudar E eu sempre caio nesse jogo Não vou mentir Tu me machuca, mas é tão gostoso Tu vai me levar pra cama, não dizer que me ama Mas é na sentada que tu gama Tu vai me levar pra cama, vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto aquele jeito Vai me levar pra cama, vai dizer que me ama Mas é na sentada que tu gama Tu vai me levar pra cama, vai puxar meu cabelo Pra que amor se eu sinto aquele jeito Falou Júlio César O rei do repertório Falou Tiago Yuri Esse é Chicão do Piseu Estou louco Já sabe quem, né? Isso é Chicão do Piseu A diferença faz diferença Quem nunca recebeu uma ligação Que acelerou o coração Dizendo que atrasou a menstruação Maldade Bem na hora da sacanagem Foi golpe embaixo do colchão Agora o cabaré tá me cobrando a pensão Ô rapariga Acabou com a minha vida E a gente fez amor E ela botou camisinha vencida Ô rapariga Acabou com a minha vida E a gente fez amor E ela botou camisinha vencida Ô bicha rapariga Quem nunca recebeu uma ligação Que acelerou o coração Dizendo que atrasou a menstruação Maldade Bem na hora da sacanagem Foi golpe embaixo do colchão Agora o cabaré tá me cobrando a pensão Ô rapariga Acabou com a minha vida E a gente fez amor E ela botou camisinha vencida Ô rapariga Acabou com a minha vida E a gente fez amor E ela botou camisinha vencida Ô rapariga Acabou com a minha vida Acabou com a minha vida E a gente fez amor E ela botou camisinha vencida Ô rapariga Acabou com a minha vida E a gente fez amor E ela botou camisinha vencida Ô bicha rapariga Penso em pendrive Penso em master drive Deu meia noite Já me recordo Fico pensando Você pelada Nós transando Na onda do gold E você se liga pra nada Clima é foda Nossa foda Nós se ama E não fala nada Depois do estrado Que Deus te traga Pra mim Nossa madrugada Baby Quero ver a sua casinha na frente O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o fetiche que eu tenho na mente Quero ver a sua casinha na frente O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende E eu te busco uma mesa Duas da madrugada mesmo Já fica preparada Que eu vou passar na sua casa Olhei várias vezes Sua roupa chique E o cheiro do seu perfume Não sai da minha cabeça Marca de batom no copo Bebe mais um gola Não para de rebolar Que eu que te deixo forte Tava com saudade de você rebolar Senta, joga Baby Não para, não para Sua chota rosa pingue Eu preparo mais um drink Desde alguém não tem limite Loura tu me pôs enrique Transamos no lugar errado Federal na minha cama Era pra gente deixar pra esse final de semana Na minha casa tem uma água que te deixa crazy Vamos relaxar na cama transar várias vezes Deixei avermelhada o seu olho verde Eu te quero todo dia Eu tô viciado Baby Quero ver a sua casinha na frente O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o feitiço que eu tenho na mente Quero ver a sua casinha na frente O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o feitiço que eu tenho na mente Isso é chicão que tu fizeram Daquele jeito Daquele jeito Sua chota rosa pingue Eu preparo mais um drink Vejam que não tem limite Loura tu me pôs em risco Transamos no lugar errado Federal na minha cama Era pra gente deixar pra esse final de semana Na minha casa tem uma água que te deixa crazy Vamos relaxar na cama transar várias vezes Deixei avermelhado o seu olho verde Eu te quero todo dia Eu tô viciado Quero ver a sua casinha na frente O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o feitiço que eu tenho na mente Quero ver a sua casinha na frente O seu corpo que me deixa quente Desse jeito que tu faz me empreende É o feitiço que eu tenho na mente Alô, Edson do Corte Celta de Mantelo Vai Tá gostosinho Isso é chicão do Pizena Alô, Tom, Music, tamo junto Alô, Cosminho O nome da show dos promoções de evento Isso é chicão do Pizena Vai Martins Cedeas O estourado dos paredões Isso é chicão do Pizena Aham, aham, aham Baquei, legenda É o nome da show Isso é chicão do Pizena E eu te falei Pra nos segurar Esse nosso segredinho Não precisa tu falar Inveja é foda Cê sabe que tem Por isso eu sei Muita e outra ação sem ninguém Fica no sigilo que vai ficar tudo bem E é só sentar caladinha E não conta pra ninguém Se não sós amiguinha Quer sentar também É só sentar caladinha E não conta pra ninguém Se não sós amiguinha Quer ficar também É só sentar caladinha E não conta pra ninguém Se não sós amiguinha Quer sentar também É só sentar caladinha E não conta pra ninguém Se não sós amiguinha Quer o chicãozinho também Isso é chicão do Pizena Daquele jeito E eu te falei Pra tu segurar Esse nosso segredinho Tu precisa esplandar Inveja é foda Cê sabe que tem Por isso eu sei Muita e outra ação sem ninguém Fica no sigilo E não conta pra ninguém E é só sentar caladinha E não conta pra ninguém Se não sós amiguinha Se não sós amiguinha Quer sentar também É só sentar caladinha E não conta pra ninguém Se não sós amiguinha Quer o chicãozinho também Se não sós amiguinha Toma Toma, filho, vai Daquele jeito, papai, já sabe quem é, né? Show, show Isso é chicão, tô pisando Daquele jeito, aham, aham Hoje a balada é colorida, então vamos tomar tua Vamos levar essa danada, que tá doida pra quicar Hoje no banco de trás, vai rolar o bapapá Hoje no banco de trás, vai rolar o bapapá Representa só danada, com a sentada que tu dá Representa só danada, com a sentada que tu dá Representa só danada, com a sentada que tu dá Hoje no banco de trás, vai rolar o bapapá, viu? Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Vai mamar dos todos, no banco de trás Vai mamar dos todos, no banco de trás Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Vai mamar o solto no banco de trás Mama, 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 mama Estourou A balada é colorida Então vamos tomontoar Vamos levar essa danada Que tá doida pra sentar Hoje no banco de trás Vai rolar o bapapá Representa só danada Com a sentada que tu dá Representa só danada Com a sentada que tu dá Representa só danada Com a sentada que tu dá Pama, filho Toma noite com o Pikachu Tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu Tu não esquece nunca mais Vai mamar dos todos No banco de trás Vai mamar dos todos No banco de trás Mamá, 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 mamá o patrão Mamá, 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 mamá o patrão Alô, corte vídeo, estamos juntos Alô, paredão, pega ação Alô, master driver Melhor pendrive do Brasil Alô, paredão, gordinho, ô Estourou Inscreva-se no canal, mate em cedês Isso chicão, não fizeram Oi, tô te respondendo por educação Lá vem falar em saudade do meu colchão Como? Se eu era quente e tu um gelo O meu beijo sonhou o seu pesadelo Cadê a conexão? Eu fazia amor com você, mas você não Tem saudade de quê? Vai mentir na minha cara Fala que é do meu beijo e das paradas Tem saudade de quê? Saudade de porra nenhuma Vai mentir pra outro que eu não caiu na tua Tem saudade de quê? Vai mentir na minha cara Fala que é do meu beijo e das paradas Tem saudade de quê? Saudade de porra nenhuma Vai mentir pra outro que eu não caiu na tua Oi, tô te respondendo por educação Lá vem falar em saudade do meu colchão Como? Se eu era quente e tu um gelo O meu beijo sonhou o seu pesadelo Cadê a conexão? Eu fazia amor com você, mas você não Tem saudade de quê? Vai mentir na minha cara Fala que é do meu beijo e das paradas Tem saudade de quê? Saudade de porra nenhuma Vai mentir pra outro que eu não caiu na tua Tem saudade de quê? Vai mentir na minha cara Fala que é do meu beijo e das paradas Tem saudade de quê? Saudade de porra nenhuma Vai mentir pra outro que eu não caiu na tua Eu tô gostando de você, mozão O que tu fez comigo no colchão Vasco, coitado do coração Vem, 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 vem Me viciando teu jeito de fazer amor Tu veio logo tirando minha roupa Me deu chá de cama E fiquei louco falando coisa com coisa E já dizia mais congexu Essa novinha é sensacional É foda quando ela rebola assim Eu fico louquinho, eu fico louquinho E já dizia mais congexu Essa novinha é sensacional É foda quando ela rebola assim Eu fico louquinho, eu fico louquinho Eu tô gostando de você, mozão O que tu fez comigo no colchão Lasco, coitado do coração Me viciando teu jeito de fazer amor Tu veio logo tirando minha roupa Me deu chá de cama E fiquei louco falando coisa com coisa E já dizia mais congexu Essa novinha é sensacional É foda quando ela rebola assim Eu fico louquinho, eu fico louquinho E já dizia mais congexu Essa novinha é sensacional É foda quando ela rebola assim Eu fico louquinho, eu fico louquinho Esse achicão do pisar Daquele jeito Ah, 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 ah Já dizia mais congexu Vamos lá Siga no Instagram Arroba Martins Cedês Vai! Já sabe quem, né? Ah, ah, ah Esse achicão do pisar Vai, 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 vai O bailão já tá rolando O paredão já tá tocando Os médicos tá estralando E as novinhas tá dançando O bailão já tá rolando O paredão já tá tocando Os médicos tá estralando E as novinhas tá dançando Eu sou novinha Ela vai sentar, vai sentar Com a xereca devagar Ela vai sentar, vai sentar Com a xereca Ela vai sentar, vai sentar Com a xereca devagar A frente do paredão Ela vai sentar, vai sentar Com a xereca devagar Ela vai sentar, vai sentar, vai sentar, tá xereca devagar A frente do paredão, a fleca só nasce parada O som do paredão O paredão já tá rolando, o paredão já tá tocando Os mecs tá estralando e a novinha tá dançando O bailão já tá rolando, o paredão já tá tocando Os mecs tá estralando e a novinha tá dançando Ela vai sentar, vai sentar, tá xereca devagar Ela vai sentar, vai sentar, tá xereca vem Ela vai sentar, vai sentar, tá xereca devagar A frente do paredão, a fleca só nasce parada Alô, Vitor Impactor, tamo junto Alô, Paredinha Osada, alô, Celta, cabra Alô, Rei do Paredão, a todos é tudo O nome da Chorris pra Maçã e Zé Ventura Alô, Cheirão Pintura, alô, Caminho J.M. Estourou tudo Vai Isso é chicando, pisando Daquele jeito, papai Alô, Forveste, tamo junto Alô, Shopping Caio, equipador Então faz desse jeito, que desse jeito nós enlouquece Então faz desse jeito, que desse jeito nós enlouquece E nós só te foge E nós mete, mete, vai E nós só te foge E nós mete, mete Representa essa xereca por menor da 17 Representa essa xereca por menor da 17 E nós só te foge E nós mete, mete, vai E nós só te foge E nós mete, mete Cheio de debaixo na frente, oito dos moleque, né? Mó sabe ele que já tem pra 5,7, porra Mó sabe ele que já tem pra 5,7, porra? Eles enlouquecem Eles enlouquecem, porra Que nós fode, fode, mete, mete, chama É assim, ó, eles enlouquecem Eles enlouquecem, porra Que nós fode, fode, mete, mete, canta comigo, ó Alô, parede da veinha, tamo junto Alô, Meicon O índio O tatá do Lava Jato Alô, Arlen, a dozação Então faz desse jeito E desse jeito nós enlouquece Então faz desse jeito E desse jeito nós enlouquece Que nós fode, fode, mete, mete, vai Que nós fode, 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 mete, mete Representa só xereca por menor da 17 Representa só xereca por menor da 17 Que nós fode, 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 mete, mete, vai Estourou, pa, pa Cheio de debaixo na frente hoje os moleque, né Mó sabe ele que já tem pra 5 ou 7, porra Mó sabe ele que já tem pra 5 ou 7, porra Eles enlouquecem, eles enlouquecem, porra Que nós fode, fode, mete, mete, chama É senhor, eles enlouquecem, eles enlouquecem, porra Que nós fode, fode, mete, 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 canta comigo, ó Vai Alô, Xenão Pintura, estamos juntos Alô, caminhão JM Alô, filho Alô, Zóel C10, Martins C10 Alô, Sangre C10 Estourou Não se luta com meu jeito carinhoso Não quer dizer que eu tô afim de namorar O meu beijo demorado O meu beijo demorado É só pra esquentar nossa preliminar Eu jogo limpo Eu não me engano, eu sou sincero De aliança no dedo, tô fora Mais uma safadeza, eu quero Falar uma sacanagem Vem sentando com vontade Que eu te pego gostoso Só não fala de amor, senão eu corro Só não fala de amor, senão eu corro E fala uma sacanagem Vem sentando com vontade Que eu te pego gostoso Só não fala de amor, senão eu corro Só não fala de amor, senão eu corro Não se luta com meu jeito carinhoso Não quer dizer que eu tô afim de namorar O meu beijo demorado É só pra esquentar, não só pra eliminar Eu jogo limpo Eu não me engano, eu sou sincero De aliança no dedo, tô fora Mais uma safadeza, eu quero E fala uma sacanagem Vem sentando com vontade Que eu te pego gostoso Só não fala de amor, senão eu corro Só não fala de amor, senão eu corro E fala uma sacanagem Vem sentando com vontade Que eu te pego gostoso Só não fala de amor, senão eu corro Só não fala de amor, senão eu corro Daquele jeito A diferença faz a diferença Explodiu O que eu te pego gostoso É um ano de amor, senão eu corro É um ano de amor, senão eu corro E um ano de amor, senão eu corro E um ano de amor, senão eu corro Tchau, tchau. 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 Tchau.